Sopa de cação, ensopado de borrego, sopa de tomate, canja ou sopa da pedra foram algumas das especialidades que puderam ser degustadas em Montemor Novo no passado fim de semana. Estas e outras iguarias foram apresentadas durante a 18ª edição do Festival de Sopas de Montemor Novo organizado pelo município local que decorreu entre sexta-feira e domingo no pavilhão de exposições da cidade. Segundo a Autarquia, o objetivo foi a divulgação e valorização das sopas alentexanas consideradas património da nossa gastronomia, aliando-se ainda uma mostra de vinhos, um concurso gastronómico de borrego e muita animação musical. A abertura do evento, na sexta-feira, ao final da tarde, contou com um momento especial em que foram recriados os pregões do século passado, protagonizado por alunos da Universidade Sénior de Montemor Novo seguindo-se à atuação da tuna desta entidade. À margem do Sertã, os autarcas da Câmara de Montemor Novo destacaram a importância de voltar a realizar este evento após ter estado interrompido devido à pandemia. É tempo de voltarmos a estar juntos. À volta da mesa, em convívio, achamos que temos aqui produtos de excelência integrados na nossa estratégia alimentar também, que é uma estratégia de proximidade entre o produtor e o consumidor próximo do quilómetro zero. Conseguimos aliar as choupas, o vinho da região de Montemor, que é cada vez melhor. O concurso do borrego à mesa, que também acho que vai ter muitos participantes, vai ser um sucesso. Por isso estão reunidas as condições, juntamente também com a cultura, com concertos de muita qualidade. A gastronomia está na moda e é um grande chamariz para as regiões. E aqui temos que mostrar a excelência dos nossos produtos e acreditamos que é um sucesso. Tem sido um sucesso nas outras edições e este ano, depois da pandemia, depois de termos algumas edições que não se realizaram por causa da pandemia. Este ano, no nosso festival, há muito mais restaurantes de Montemor. Se puderem reparar, depois há proporção, há uma coisa que já não aconteceu há muito tempo. Mas o que também é inovador e que é importante sublinhar para as pessoas é que tentámos casar as choupas com o borrego e também o vinho de Montemor. No fim e ao cabo, isto é um festival gastronómico e, portanto, quisemos fazer valer e ressalvar os nossos produtos. Com duas vertentes, o tradicional e o inovador, a inovação, com prémios. Convidámos os restaurantes locais, mas também as pessoas, desafiámos as pessoas para que elas pudessem arriscar um bocadinho. Para mim, o melhor encipado foi sempre o da minha avó, que foi um encipado que eu já perdi, mas que gostava muito que os filhos e os netos também pudessem aprender com as suas avós. Salientar que o restaurante Dom Joaquim obteve o primeiro lugar no concurso Montemor Novo Borrego à Mesa, quer na categoria de tradição, quer na vertente de inovação.